Música As novinhas quando chegam dizem assim ó Gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas se calucam na pegada do vaqueiro Elas tiram na pegada do patrão Quem adora narra a luca só porque eu digo assim Gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Dá-me batatinha Quando eu ligo meu paredão As novinhas fica louca na pegada do vaqueiro Ela aspira na pegada do patrão Quem adora narra a luca só porque eu digo assim Gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina O batatinha vai Recompeando geração Recompeando geração Fecha-me mais gasolina Fecha as portas desse bar Madame Que hoje basta que sou eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro, minha cachaça, cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Mas não me pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Mas não me pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Reclaude a geração Feche as portas desse bar, madame Que hoje basta que sou eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro, minha cachaça, cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Mas não me pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Mas não me pode cobrar caro Mas não me pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com raparigo Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro 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 Pode arrumar as malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou criar subir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É com a minha geração Pode arrumar as malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou criar subir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É com a minha geração É pra tocar, 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 tocar Para dar A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Porque você foi me mutir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma elite pra retomar Tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Onde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia No groundiano geração Vem com o claudiano geração Vem com o claudiano geração É pra tocar, Toca, 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 Toca No par e dá Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Com o Miguel esquece Que ela vem assim vai Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirado Se o estresse Imagina 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 Se ele soubesse Que sou eu que tô tirado Se o estresse Imagina 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 Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No teu cangote Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Com o Miguel esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirado Se o estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirado No teu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que o gorulinho deixou No seu cangote Reclalde a geração 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 Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite estou aí Encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei que você tava carente Ou já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É Claudiano geração É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite estou aí Em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei que você tava carente De uma noite armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Mas aquele amor bem gostosinho É Claudiano geração É de um jeito diferente É de um jeito diferente Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô prendido o tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Valdeão, geração Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar É Claudiano, geração É pra tocar, tocar o paredão É Claudiano, geração E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem medo Se alguém me perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Com Fica comigo Fica comigo Fica comigo E todo mundo tá descopiado E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém me perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondida é que tá dando sorte Essa confidencial Fica comigo Fica comigo Desa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Animais da tia É que não adianta geração É que não adianta geração Nessa batata Falou que eu tô conosco na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade Põe parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Reclaudeando geração Falou que eu tô conosco na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade Põe parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar C'est Claudiano Geração Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco e saudade, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso viver Tô precisando pra ter esse teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Oh, nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Batatinha no teclado Olha o Sassana de trava É Claudião de geração, nega Oh, não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco e saudade, eu queria voltar Te ama E juro, meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar Só uma paz e me encerrar vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso viver Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É um bigão de geração Batatinha no teclado Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder É prausão É prausão No bailão No bailão Ela joga oяться Ela joga ousão Ela joga ousão Senta concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada Fica concentrada E sentar concentrado, ficar concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder É Claudiano, geração, vá! Rodadinha, pesa! Olha aqui, tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Sentar concentrado, ficar concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Sentar concentrado, ficar concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão E ela de longe chamando atenção Tô no bailão com o copo na mão Ela de longe chamando atenção No bailão, no bailão Ela joga o porcozão No bailão, no bailão Ela joga o rabidão Sentar concentrado, ficar concentrado Sentar concentrado, ficar concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Sentar concentrado, ficar concentrado Se você tá concentrado Ficar concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Secundiano geração Batadinha pesa Batadinha pesa